Música Tudo muda Espera, quando? Tá gravando? Pode matar, pode matar, pode matar? Não, não, não Tá gravando? Tô Então tá, espera, vamos entrar no elevador Espera entrar no elevador Não mano Espera entrar no elevador Não, é Vai, vai, vai Espera, mate, mate Mate, mate Tava Cade Espera entrar no nada Artere Fic notes Ficare Ok, vira Ficare Numa Fala bom ver o choro dele, tá gravando. Fica aí, machucarra aqui. Toma, filha da puta. Foda-se. E eu denuncia ele, aham. Eu denuncia ele. Eu denuncia ele. Achei que não tinha ninguém gravando, aham. Tá bom, tá bom, tá bom.